É o Grelô Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis, então sou das do job agora Esquece não, não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando É o Grelô Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já que cê não quis, então sou das do job agora Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando É o Grelô Hoje eu te esqueço, vem que seja um coprofissional do esquecimento, vida Luiz Henrique Divulgações O Grelô também é superação, vida Se ligue, se ligue Me acompanhe também nas redes sociais, link aqui na descrição do vídeo Vídeo 10